Muita gente chama de homem das terras Nossos labradores, povo muito honrado Derrubando mata, cultivando a terra Para não deixar nosso país parado Levanta cedinho, com enxada nas costas E parte pra roça em grande jornada Já é quase noite, quando ele retorna Mas sua tarefa já está terminada O homem da terra luta com bravura Com a terra fruta para desbravar Enfrentando o sol, feras de serpente Mas sua semente ele vai plantar Com muito carinho, caminando a terra Ele vê a vela, lavoura crescer Faz sua colheita, todo sorridente E manda contente, pro Brasil comer Obrigado Deus, pela inteligência Vem mandar pra gente Esse forte homem Cultivar a terra Com vitalidade Pra nossa cidade Nunca passa fome Se somos felizes Na cidade grande Graças ao gigante Graças ao gigante Que mora na serra Se temos comida Para nossos filhos Agradeça o brilho Do homem da terra